Então, todos os... Tem várias conexões Várias estações e bases Que tem conexão de radar E que coletam informação da força do furacão Do vento Imagens também que acabam Informando a população E etc, né? Enfim, eles já estão perdendo as conexões Deles lá na parte De Grand Isle 27 pessoas não evacuaram Entre eles está o pai de um amigo De um colega da classe do meu marido E nós acabamos de receber um vídeo dele também Ele até então está bem Mas isso foi 30 minutos atrás E o furacão já começou a tocar Lá a ponta do furacão Não é nem o olho Começou a tocar já esses 30 minutos atrás Ele mandou vídeos A casa dele estava toda tremendo E o furacão ainda não chegou Então a gente está meio que nessa de Possivelmente ele não vai sobreviver Assim como as outras 26 pessoas Total de 27 A ilha já está inundada Nós estamos vendo também Várias outras imagens Do vento muito violento Está vindo com mais ou menos Mais de 300 milhas de diâmetro Então é um furacão muito grande Jamais visto Aliás, nem jamais É o maior furacão Desde 1850 Para a região da Louisiana E eles não têm registro de furacão Que foi tão forte quanto esse Ele está sendo na categoria 4 para 5 Então ele não está vindo forte Ele não está perdendo força Nessa mesma hora A gente está tendo informação De furacões que estão se formando No Oceano Atlântico Mas para o Entre os Estados Unidos e a África Mas vindo para os Estados Unidos Um inclusive que se formou em menos de 24 horas Está com muita força E ainda tem muita distância para percorrer Mas que pode chegar na parte norte dos Estados Unidos Indo mais para a área de Nova Escócia No Canadá E nós estamos vendo também Outro furacão que poderia acabar atingindo a Flórida Então nós temos dois furacões sendo formados daquele lado Nós temos o ciclone Nora Que está sendo formado para a Califórnia E nós temos esse que já está tocando o chão na Louisiana Daqui agora são 11 da manhã aqui Onde eu estou Nós estamos mais ou menos umas 5 horas de distância Nós vamos pegar uma tempestade tropical Podendo ser até um furacão de categoria 1 Mas aqui nós estamos no caso de concreto E categoria 1 ainda dá para encarar muito bem Se a gente pegar a ponta, né? Aliás, se a gente pegar inteiro Mas nós vamos pegar a ponta E vamos ver Lá para 1 da tarde Novamente, 11 da manhã agora Mas lá para 1 da tarde Nós vamos ouvir mais notícias Aliás, esperemos mais Porque ele está agendado para chegar Mais ou menos de 1 da tarde Data importante hoje, sim Porque também é a celebração, não É a lembrança É o momento em que nós lembramos Que há 16 anos atrás O furacão Katrina Que devastou a cidade de Nova Orleans Também tocou em Nova Orleans Então acaba que é um momento De muito estresse e muita tensão E aí